Carleano Divulgações Sei que você deve tá pensando em mim Lembrando dos momentos que a gente vive Momentos que retratam a nossa história Simples e pequenos detalhes se for na memória Conheceu outras pessoas, não me esqueceu Te busquei em outras loucas, mas também não deu Eu te amo e tu me amas e me ama agora Vamos reatar nosso romance Pelo amor de Deus Sei que é amor, é amor O que sinto por você é amor Sei que é amor, é amor O que sinto por mim também sei que é amor Conheceu outras pessoas, não me esqueceu Te busquei em outras loucas, mas também não deu Eu te amo e tu me amas e me ama agora Vamos reatar nosso romance Pelo amor de Deus Sei que é amor, é amor O que sinto por você é amor Sei que é amor, é amor O que sente por mim também sei que é amor Obrigada O Amor Oh Ah Oh 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 Ah Oh, 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 oh